Aqui, agora nós vamos fazer um modelo específico do nosso problema. Então, antes de começar propriamente o modelo, eu vou falar sobre a formação da superfície de fratura. Então veja só, prestem atenção. Vamos usar o Pinheiro como referência. Então, eu tenho o Galo e o Pinheiro, o Pinheiro cresce nessa direção e ele vai esgalhando. À medida que ele esgalha, ele vai cumprindo uma tarefa de crescimento que praticamente tem esse sentido aqui, certo? Dessas setas aqui. Então, o Pinheiro cresce com esse sentido. É claro que tem um crescimento principal e um crescimento... Mas isso tudo tem uma dinâmica múltipla, né? Nada acontece assim simplesmente porque um cresce, depois o outro. Não, vai ter uma dinâmica múltipla. Esse é o sentido das setas, tá? Então, essas setas aqui estão indicando o sentido do crescimento. Certo? Então, se eu transformar isso em uma relação de escala, certo? Nós temos uma escala mínima, que é do menor H do Pinheiro, que vai ser o menor comprimento encontrado no Pinheiro, a partir do qual ele tem essa aparência esbaleada. Esse escala aqui é a própria escala mínima, né? Mas ela é menor ou igual que uma escala arbitrária. Onde essa escala arbitrária, que vai chamar de YK, é um LK, que é maior do que esse, dividido por L0, que é o tamanho do nosso Pinheiro. Ok? Você tem a ideia? Agora, ela também é menor ou igual que uma escala máxima, né? Essa escala máxima seria a do próprio Pinheiro. O máximo dividido por ele mesmo, que dá igual a... O sentido do crescimento das trincas, né? É. Só que eu estou usando o Pinheiro, por enquanto, tá? Eu vou falar da trinca e do Pinheiro, mas vocês têm uma associação. Tá bom? Então, nós temos um intervalo mínimo, então existe um pequeno galho aqui. É mínimo. E o tamanho é máximo do Pinheiro grande. Tá? Então, nesse sentido... Nós vamos ter um... Um... Uma... Escalonamento. O... Escalamento pode ser também, né? Escalamento. Em inglês é scaling, tá? Esse scaling, ele pode ser estático, ou seja, tem um Pinheiro com o outro e eu faço uma subdivisão dele. Nesse caso, o tamanho L0 é o máximo tamanho que a gente obtém, porque você já está no estágio final do crescimento. Estático, estático, estático. Vamos colocar aqui em português, né? E o dinâmico. Né? No estático, nesse caso estático, tem isso aqui. Bom, é, tira a palavra casa, não tem isso aqui, tá? No dinâmico, o cumprimento do Pinheiro é uma função do tempo. Ou seja, você acompanha durante o crescimento. Consequentemente, essas escalas, como dependem do cumprimento, vão depender do tempo. Então, a ideia é, ou você trabalha com o fractal já preparado, pronto, finalizado e faz um escalonamento, ou você faz um escalonamento que acompanha o crescimento. Certo? Só tem duas formas de fazer. No caso de uma trinca, nós vamos ter a mesma escala, mas o crescimento da trinca vai se dar nessa direção aqui. As oscilações vão estar nessa direção. Então, aqui é o crescimento. Então, esse caso aqui, ele é auto-similar, né? Porque qualquer direção aqui vai ter a mesma dimensão fractal. Esse caso aqui é auto-afim. O que significa que o que eu encontrar de dx, né? É diferente de dx. E aí, quando é auto-fim, quando é auto-similar, o local é igual ao global. As dimensões locais são iguais às dimensões globais. Certo? Quando é auto-fim, as dimensões locais, que você pegar um trecho aqui, que você pegar aqui, ou uma coisa maior, tá? Então, aqui eu vou chamar de local, e o maior é de global. Então, as dimensões locais são diferentes das dimensões globais. Certo? Então, essa aí é mais uma característica, para completar a característica dos fractais que a gente tinha lá. A outra, é que é o seguinte, para o caso particular da trinta, nós vamos ter um nível K, igual a 0, né? Que não nos interessa com o trinta. Ato por ato, não, não vai interessar com o trinta. Aqui na figura tem uma micro-estrutura com os empilhamentos de escondância, aí pode ser ilustrado por essa. O K igual a 2, é um nível, então aqui é um nível anatômico, aqui é um nível cliscarina. Aqui é um nível micro-estrutural. Certo? E o K igual a 3, Então, o nível de estrutura eu vou desenhar como gramas, tá? E o nível K igual a 3 é a peça fraturada, propriamente dita, com a sua superfície de fratura unglosa, a ser examinada no microscópio. Então, certamente, existe uma dimensão R elevada a essa dimensão aqui, D0, que seria um nível atômico, se fosse um fractal. Existe essa dimensão aqui, a dimensão D1, se fosse esse nível cristalino. Existe uma R elevada a D2, né? Vamos chamar de R2, R1, 0 também, e uma R3 elevada a D3. Então, o que é que nós vamos reciclar para fazer a fractalidade? Daqui. Então, aqui vai ter um L0 e aqui vai ter um L1. Um conjunto de empilhamentos que produza uma separação dos planos cristalinos vai ser considerado tamanho L1. Não é todo conjunto de empilhamentos que produza uma separação dos planos cristalinos, certo? como uma superfície exposta, né? Mas um determinado conjunto de definição, para o que está limpo. Isso aí já foi pensado pelo Taylor e o Pupo, no artigo. Qual o tamanho do L1 para a matrícula, tá? Vou apagar aqui. E o que a gente vai fazer não vai seguir as cegas, o crescimento, tá? Onde eu posso fazer? Posso deixar aqui passado, né? Posso. Só mais um. Bom. Então, nós temos que ter uma calibração de tamanho L1. Então, como eu estou falando para vocês, vai existir um determinado número de empilhamentos, de discordâncias, que vai produzir esse tamanho L1, tá? Então, esse tamanho L1, L0, ele é proporcional uma constante K0, o número de empilhamentos, vezes o vetor de Burgo. Esse vetor de Burgo é um vetor que é dado pela distorção de uma rede cristalina. Você tem uma rede cristalina aqui. No momento que você distorcer essa rede para dentro ou para fora, você tem um vetor P. Certo? Ela pode ser criada por um defeito incúmulo. O pessoal que é de CM já viu defeitos lá em materiais? Defeito incúmulo, defeito shock, defeito, né? Arranco látomo, coloco látomo a mais. Tá bom? E esse número N, que é o número de empilhamento, ele é dado por π, L, σ. 1 menos o módulo de equação, B vezes μ. L é o comprimento do empilhamento, tá? σ é a tensão normal e a tensão progencial. Certo? Vamos colocar aqui, ó. N, número de empilhamentos, B, vetor de burger, vou colocar em maruzco porque é um cara, né? Burger, K0 é uma constante, L é o comprimento do empilhamento, C, uma tensão, pode ser normal ou emergencial, não importa, o importante é que pede uma trinca. μ é o módulo de cesareamento. É o mesmo jeito, tá? A gente tá vendo lá na graduação. Ok? Então, vocês substituam uma classe da na outra, que eu vou colocar agora aqui, já não tem nada a ver com isso escrito aqui, nós vamos ter que o comprimento mínimo é da ordem de K0, N, I, E, C, uma, menos, I sobre G, ou B. Ok? Ok? E aí vai acontecer o seguinte, imagine que eu já tenho um comprimento L0 pre-definido, certo? Eu tenho um material aqui, em algum lugar eu já tenho um comprimento L0 aqui, de uma falha, certo? Então, isso aqui, como é que ela vai dar? NB, NB desses aqui, N vetores de Boyle, vai produzir uma falha de comprimento L0 mais A, mais L0, no caso da minha notação aqui. Aqui no texto tá A, é que eu não quis modificar, porque isso aqui não é meu não, isso aqui é do Bichinésio. Eu usei a mesma notação dele, lá no final é que eu disse que A era meu L0, só isso. E aí, L0, ele pode ser medido aproximadamente, vamos ser, 2π, a tenacidade da retratura, Kc, vou colocar Kc, porque pode ser K1, K2, sigma tensão de fluência. Ou o Tc, né? Melhor colocar o Tc, o 3, o Tc1, tá? A tensão última, antes que o material for fraco. Uma outra coisa que precisa ser dita, é que nós temos condições de deformação plano e tensão plano para as fraturas. E acontece, posso pagar aqui, né? Onde eu não puder pagar, me avise, por favor. Pode? Pode. Então, nós temos tensão plano, deformação plano. O que é esse problema da tensão plano e deformação plano? Eu já falei isso no curso passado, não sei se vocês se lembram. A tensão plano e a deformação e a planação são as subdivisões de um problema três dimensões. Então, você reduz o problema de três dimensões a dois casos particulares. No, você tem uma espessura muito grande, certo? As tensões são triaxiais e as deformações são no plano. No outro, você tem uma espessura muito pequena. as deformações estão no plano e as tensões são triaxiais. Né? Então, deformação plana. Né? Então, se a deformação é plana, então as deformações estão em duas dimensões e as tensões estão em três. Certo? se for tensão plana, tá? Acontece o contrário. A tensão, as tensões estão em duas dimensões e as deformações estão em três dimensões. Qual a diferença aqui? Espessura reduzida e aqui espessura ampla. Então, aqui o material é como uma barragem, tá? Uma espessura ampla. Aqui seria uma placa, uma pequena chapazinha de metal sendo deformada. Tá bom? Então, normalmente, você tem uma propriedade ela é definida para ser uma propriedade. Embora eu ache que propriedade é um negócio que você não precisa de estima de muito, né? Então, essa propriedade é a tenacidade e a fratura, tá? Ela vai ter a partir de um determinado valor, um valor constante que depende da espessura. Certo? então, esse aqui é o divisor entre tensão plana e deformação plana. Então, quando você trabalha com tensão plana e deformação plana, você tem isso aí. Tá? Em termos de material, você tem uma trinca abrindo aqui, você vai olhar e vai ver uma língua escata lá dentro, não é? Então, tem um exemplo, uma cardioide e uma língua escata, uma cardioide e uma língua escata, tá? Certo? Que define como é que a zona plástica, tá certo? Entre tensão plana e deformação plana. Está nos livros essa ilustração e prefiro muito bem isso aí. Então, na deformação plana, uma coisa que é interessante é que se você tiver um perfil de uma trinca, por ser a espessura bem larga e essa propriedade se mantém, certo? Essa frente de trinca, ela anda assim, somente aqui na peradinha é que ela é diferente, mas aqui nesse setor mais largo ela é uma linha assim. Então, esse perfil aqui, esse perfil aqui, esse perfil aqui, dentro dessa faixa são equivalentes, certo? Então, fazer uma análise para o tal, e tocar um desses perfis em deformação plana é equivalente. Se a espessura de hino e em tensão plana, como é que fica? Fica um marco assim, a espessura pequena. Então, a frente de trinca avança dessa forma, não tem essa chapa aqui, esse patamar aqui, e aí, a espessura, aliás, os perfis L, aqui vai ter L0, aqui vai ter L0, os perfis rombosos, L, vai depender da posição que você está analisando, certo? Pode mudar as características de perfil para perfil, tá bom? Então, aqui você não tem nenhum problema se você usar perfil no modelagem, certo? Porque um perfil vai ser equipamente ao outro, ok? Aqui não, aqui você tem problema, então é melhor usar um modelo de superfície mesmo, tá? Aqui, esse modelo de superfície pode ser reduzido um perfil, aqui não, tá bom? Então, aí, se você quiser também, pode pensar que tem o perfil L1, L2, L3, L4, o perfil médio é a somatória de L1, mais L2, mais L3, mais L4, por exemplo, existe um perfil médio que representa todo mundo, tá bom? Então, se você estiver analisando no microscópio o material que sofreu fratura por deformação plano por tensão plano, vai fazer diferença a profundidade com que você analisa, certo? Essa é a ideia, então não fique contente em analisar um perfil se a tensão for plano, tá? Se o processo de fratura acontecer por tensão plano, não fique contente com a análise do microscópio. ok? Senão, você vai estar cometendo o erro, tirando conclusões em cima de fatos parciais, ideias parciais. Conclusões gerais se tira de coisas gerais. Certo? Coisas parciais não são suficientes para uma conclusão geral. bom, então aí, um modelo de 30 de guarda x, y poderá se reduzir a um modelo de lx, tá? Então, vocês viram que aqui você tem uma raiz quadrada de 1 mais delta zx sobre lx ao quadrado mais raiz delta zy sobre lx ao quadrado e nesse caso aqui você tem raiz de 1 mais delta zx e lx ao quadrado. Só tem isso de diferente. Tá bom? Tá bom? o seguinte que a transformação de escala que a gente faz entre duas áreas lembra? Não? A y x y tá? Aqui vai ser igual y x elevado a h y y elevado a h lembra que lá na transformação de escala que a gente fez no começo era 1 mais d rena dx ou mais d y tá? Por ser algo afim ele tem outra característica onde h é no caso 3 menos d 3 menos dx ou 3 menos dy Então aqui vai depender de como você está trabalhando aqui porque no caso se dx igual a dy você tem uma superfície que pra cá e pra cá tem o mesmo dedo mas na vertical tem uma h entendeu? Então a fratura ela tem preferencialidade em uma e outra direção que a superfície vai andar pra lá mas a oscilação vai ter uma dimensão diferente no caso do perfil vai ficar e e y x e h lx certo? Nesse caso aqui h é 2 menos d ok? Então tá aí as duas situações com as particularidades das modeladas então como que a gente vai fazer pra comprimento vai valer pra superfície é só generalizar então eu vou fazer pra comprimento que é mais fácil desenhar e mais fácil ver e mais fácil entender tá? Já tá terminando Então eu vou pegar o seguinte veja só eu vou desenhar uma trinca aqui como sendo um bonito 2D tá? Esse aqui é um plano 2D então eu vou tirar um perfil L com o perfil projetado L0 vou chamar de H0 essa altura aqui e L0 ok? O que que eu posso fazer com esse perfil? eu posso fazer uma malha Então vocês viram na aula passada que existe um método boxcounting e flexão de box tá? pra calcular a dimensão fractal dessa malha então o que que é o método boxcounting é você marcar onde a malha coincide com o ponto da trinca você pinta certo? onde a malha coincide com o ponto da trinca você pinta ele uma porra onde não coincide você não pinta depois você conta quantos pixels estão pintados com a escala reduzida no método do sandbox você coloca a menor escala possível e amplia a fronteira significa que você vai acompanhar a trinca andando certo? no método boxcounting você mantém a fronteira fixa e vai ajustando a escala certo? então tem o boxcounting e o sandbox então o mais apropriado é esse aqui porque ele acompanha a trinca como função do tempo esse aqui o L0 é fixo e ainda o sandbox ele já trabalha com o LX no caso o TB no L0 mesmo então aqui você muda a malha aqui você muda a fronteira você avança conforme a trinca vai surgindo então vamos tirar uma fatia aleatória dessa daqui então nós vamos agora pensar no outro método chamado método das fatias fatias bom? então eu vou extrair uma fatia dessa com o número L0 sobre L lembrado L0 fatia o número NX igual a L0 sobre L0 nessa fatia alguns pontos certo? estão pintados né? deixa eu dar laranja mesmo porque coincide a fatia com com o que? com a trinca não é isso? uma fatia coincide com a trinca certo? e outros pontos não coincidem ok? tá aí uma fatia então vejam só se eu rebater todos esses pontos na horizontal eu vou ter o L0 totalmente fechido certo? a projeção de qualquer trinca totalmente na horizontal é o L0 mesmo mas a projeção dessa parte de uma fatia vertical agora não é? para uma cor diferente para uma fatia horizontal e uma cor diferente para uma fatia vertical ok? então vejam só se eu rebater todos os pontos de uma fatia vertical em H0 alguns vão se sobrepõe mais de 1 outros vão manter esse vazio por exemplo aqui vai se manter vazio porque em nenhuma posição aqui existe uma trinca coincidindo com a malha nessa repatinha aqui todos os pontos vão dar em H0 mas aqui não então é aquele efeito de escada então vamos pensar o seguinte quantos qual é o expoente que eu colocaria para contar um LX total L0 sobre L0 elevado a 1 certo? para ter um X não é? total esses esses expoentes tem que ser 1 se ele for menor que 1 não é? vamos chamar aqui de alfa alfa entre 0 e 1 se ele for igual a 1 dá todos todos os os M preenchidos se ele for menor que 1 ele vai configurar exatamente o que está aqui alguns preenchidos outros não porque vocês lembram da aula passada que o expoente inteiro significa toda a dimensão o expoente fracionado significa a falha das dimensões ok? a falha então aqui nós temos falha né? então esse alfa não vai poder ser inteiro tá? então quantas fatias horizontais eu vou ter? H0 por H0 certo? as horizontais vão ser dadas pelo número de fatias verticais né? então H0 por H0 vezes a fatia horizontal que é L0 esses L0 como todas as horizontais vão corresponder exatamente a L0 a escala é 1 então o número de fatias horizontais o número de fatias verticais o número de fatias verticais é dado pelo quem? por quem? ó veja eu tenho uma fatia horizontal eu tenho essa fatia horizontal eu tenho essa fatia horizontal eu vou somando elas então o número delas tá aqui né? se eu tenho uma fatia vertical ela tá a primeira aqui a segunda o número dela vai ser dada por aqui então o número de fatias verticais é dado pela contagem horizontal tá entendendo? tô fazendo uma parada pra vocês entenderem eu tenho uma fatia e eu tenho que levantar ela pra cima e pra baixo até preencher toda a tripla tem uma fatia vertical então o número delas aqui é dado pelo R0 o número delas aqui é dado pelo H0 agora nesse caso que ela rebate toda toda ela quando ela rebate ela preenche todo mundo aqui mesmo que alguma delas não rebate mesmo que alguma delas tenha falha mas no rebate de todas vai o alfa C1 mais o outro A não vai então tem que colocar um valor H menos H e nas fatias verticais eu tenho H0 por 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 H0 deixa eu ver deixa eu ver se eu escrevi S0 peraí peraí ah não é quando eu estiver trabalhando com EPSON é que é menos porque o EPSON vai ser o inverso então eu vou chamar aqui de EPSON horizontal N0 sobre N0 EPSON vertical H0 isso vai dar mais H mais H mesmo desculpa agora vocês concordam que se eu pegar uma fatia vertical somar todas elas e uma fatia horizontal somar todas elas eu estou barretando duas vezes certo? portanto a primeira barredura é igual a segunda então eu posso igualar aqui então vai lá então vai lá tem alguma coisa errada aí espera só um pouquinho deixa eu comer um pedaço tem que pretenção uma coisa que não é para pretenção não não eu não posso colocar uma aqui ainda né ah porque isso aqui é para cada fatia né certo? não dá para isso aqui é para cada fatia então cada fatia em particular não é é o total é que vai dar uma né o total é que vai dar certo? então aqui eu vou chamar de alfa x né ou ah então aqui foi chamado e que que foi ah não sei como é que eu não gosto da letra mas é é uma letra assim que o pessoal usa para essa conotação aqui e aqui usa essa aqui isso já foi corrigida essa parte aqui não posso embora a ideia é o seguinte ah os números são iguais no total né no total os números são iguais mas quando eu estiver olhando cada fatia horizontal eu já não posso eu já não eu não posso pressupor que ela toda está preenchida então ela é uma alfa mesmo que no caso aqui vai ser xx né tá troca aqui por eu chamei de alfa mas não então eu não posso pressupor que toda ela vai estar preenchida né tá bom eu sei que vai rebater vai preencher e aqui vai rebater vai super cor né alguns pontos vão contar na horizontal aqui ó na vertical vão contar duas vezes né alguns vão contar sobrepostas aqui ó alguns vão estar sobrepostas aqui não aqui não sobrepõe nenhum certo então vamos escrever isso então aqui é sem sobreposição e aqui é com sobreposição posição isso então eu não posso presumir ainda que todo mundo vai dar long tá é só depois que eu tenho que fazer o ajuste então eu só tenho que igualar esses dois aqui só foi a a modificação que a gente fez quando a gente preparou o texto a gente tinha a gente tinha também tinha um erro na digitação no contexto antigo mas tem um artigo mais recente que foi corrigido isso daí tá bom então vamos ver se a gente termina já isso aí aula que vem a gente dá uns detalhes então igualando esses dois aqui ainda não entra esse né aqui vai ficar esse x e esse aqui y aí vamos igualar então aqui eu vou chamar de horizontal e vertical então vai ficar assim né deixa eu ver aqui juntando os dois pra passar um menos né esse com esse aqui né ele vai ficar com menos um aqui vai ficar um menos e esse com esse vai com si mesmo vamos lá L0 tudo ali no 0 e se x por um menos um né que recebeu do outro lado é igual H0 H0 é isso né ó esse aqui junta com esse da oxi y-1 esse aqui junta com esse da oxi x-1 ok bom bom agora é eu vou precisar basicamente do H0 tá vocês vão já ver por que então eu vou tirar o H0 com evidência tá bom então eu fico com H0 H0 sub H0 sub H0 L0 sub H0 sub H0 isso aqui vira uma raiz uma raiz é o expoente sobre isso aqui não tá certo? certo? você que gosta de pernavenção dos outros que eu me confundo mas até agora tá tudo certo vamos lá agora eu quero H0 H0 né vai ficar H0 né esse aqui é é só trocar o de cabeça pra baixo de cabeça pra baixo não é isso? L0 sobre L0 se x menos 1 se x menos 1 ok então eu vou parar daqui um pouquinho mais uns 5 minutinhos pra gente voltar na aula do primeiro tá? vamos parar aqui então eu vou utilizar um pedaço agora do que a gente já tinha falado aí na hora que vem a gente continua porque não vai dar pra tirar tudo senão vai vir muito rápido aí perde né se embaraça assim nesses detalhes então o que que nós temos lá? vejam só nós temos um delta A A que é o delta A0 raiz de 1 mais delta Cx na direção Lx né ao quadrado mais o delta Zy na direção Ly ao quadrado certo? então H é uma caixinha certo? na direção vertical então vamos lá quando eu tiver subdividido aqui então aqui eu vou ter olha lá L0 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 lembra lá? aqui eu vou ter E0 E0 e aqui ó L0 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 E0 e o H vai estar aqui vai estar aqui H0 certo? e aqui tem o D1 então se eu fizer o teorema de Pitágoras aqui né? pra encontrar um triângulo que tem bem deixa eu só olhar aqui mais um pequeno detalhe por quem eles viram isso aqui da forma como eu fiz eu já fechei pra fora né? deixa eu ver aqui onde foi tirada tá aqui tá bom? então pense nisso aqui ó aqui eu tenho H0 aqui eu tenho L0 tá? então alguma rugosidade está nessa situação aqui se eu estiver olhando aqui assim ó eu tenho E0 né? e H0 aqui certo? então na verdade uma superfície rugosa ela está sendo composta por ó por duas rugosidades uma na direção de L0 outra na direção de E0 tá bom? então eu vou ter um H0 aqui e um H0 aqui conforme a minha inclinação né? deixa eu ver aqui daqui pra lá é duro desenhar essas coisas aqui isso tá bom? deixa eu fechar aqui pra ficar claro claro então eu tenho um H0 aqui esse aqui assim né? e esse aqui assim ou poderia ser aqui assim né? não tem problema poderia ser assim mas deixa eu guarda com a mesma relação tá bom? então é isso aí ó então se levantar né? eu tenho uma superfície aqui tá certo? eu levanto essa ponta aqui ela fica inclinada em relação a esse e em relação a esse tá? tá vendo aqui a superfície? tá? ela não está rugosa eu levanto esse ponto aqui tá? quando eu levanto esse ponto vai ter uma diagonal aqui e uma diagonal aqui certo? e essa superfície é a minha rugosa bem local tá bom? então o que eu tenho que fazer é esse teorema de pitágoras aqui então nele certo? no caso de um perfil né? o R e eu vou parar mais um monte por aqui esse Rzinho aqui né? ele é raiz quadrada de L0 ao quadrado mais H0 ao quadrado certo? tá? vou chamar aqui de R1 o Rx o Rx é raiz quadrada de Ezinho ao quadrado mais H0 ao quadrado certo? então se eu tirar pra fora o Lzinho pra fora vai ficar Lzinho raiz quadrada de 1 mais H0 ao quadrado sobre L0 ao quadrado e o RY se eu tirar o Lzinho pra fora o Ezinho na verdade aqui não é o E né? 1 mais H0 ao quadrado sobre L0 ao quadrado então eu tenho um H0 aqui pra substituir da forma fractal certo? então eu vou substituir nesse pequeno triângulo o H0 tá aqui e tá aqui e vou somar da forma como ele está pedindo lá tá bom? então na próxima aula a gente continua porque tá aqui pra frente é bem meticuloso esse negócio e a gente tá cansado e pode beber uma situação também vou deixar de fazer uma conta correta tem tempo que a gente tá